Saudações! Seja bem-vindo a mais um Bate-Papo comigo, Cabo Edson. E comigo, professora Vânia. Esperamos que todos estejam bem em suas residências. Bora para mais um Bate-Papo. Hoje nós temos a honra de receber a doutora Eliette Brandão, que ela vai falar um pouco sobre os direitos do consumidor. Doutora, seja bem-vinda. Olá, Edson. Olá, Vânia. Boa noite. Eu estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos os internautas. E seja um momento bem bacana conosco, nesse período, nesse Bate-Papo aí no canal do Edson. Obrigado. Doutora, já vou emendar uma pergunta. Em São Paulo, na capital, está tendo um problema, que segundo informações é pontual. A falta de gás de cozinha. Além disso, foi constatado pelo Portal Uol, que estão praticando um preço abusivo, porque na semana retrasada, estavam sendo comercializados o gás de cozinha por R$ 67,00. E hoje, até mesmo pelos aplicativos, estão com um valor de até R$ 120,00. Pois bem, dentro dessa realidade, o que eu, como consumidor, posso fazer para que os meus direitos sejam assegurados? Onde eu posso reclamar? O que eu posso fazer? Bom, Edson, é um assunto que realmente está em alta, principalmente quando nós falamos do consumidor. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que foi instituído pela Lei nº 8.078, de 1990. E esse Código de Defesa do Consumidor, ele realmente é muito utilizado. As pessoas, elas buscam, não é a maioria, mas uma minoria das pessoas, elas se utilizam, sim, do Código de Defesa do Consumidor. E dentro desse cenário que nós estamos vivendo hoje, nós temos um órgão que está sendo muito importante nesse período de calamidade pública, que é o PROCON. O PROCON São Paulo, ele foi instituído no Estado de São Paulo, através do Decreto 41.170, em 23 de setembro de 1996. Então, é um órgão do Estado de São Paulo, é um órgão que funciona, e através dessa decretação, da criação do PROCON em São Paulo, posteriormente foram criados também os PROCONs nos municípios. Então, nós temos PROCON na capital e temos PROCON também nas regiões, os regionais, que isso também foi muito importante. O atendimento presencial do PROCON, ele está suspenso. E como que agora o cidadão pode fazer para fazer suas denúncias? Como que ele pode proceder para fazer as suas denúncias? Isso mesmo, Vânia. Realmente, o atendimento presencial está suspenso, por conta desse problema que já falamos. E foi criado, já havia, na verdade, e está sendo muito utilizado ultimamente, a questão do PROCON pela via online. Tem o site do PROCON, que é o www.procon.sp.gov.br, que as pessoas podem fazer o seu cadastro e fazer as consultas ou reclamações por este canal. Tem também, pelo telefone, através do número 151, e também, uma forma que não é muito utilizada, mas também existe, é bom deixar registrado, pelos correios. A Caixa Postal 152, CEP, é o 010-31-970. É importante lembrar, Vânia, que o telefone 151 do PROCON, ele atende somente a capital de São Paulo. Dentro dos municípios, aqui da nossa região, Ebuta, Serica, Caboão, são os PROCONs regionais, Então, cada um tem o seu contato direto. Então, é importante que os consumidores que precisarem, façam contato com a sua prefeitura, entrem no site da prefeitura, que vai ter lá o contato do PROCON da região. Sim. Então, isso é importante, nós temos aí, então, três canais, né, no estado de São Paulo, e também, dentro dos municípios, tem os seus contatos diretos com o PROCON para serem utilizados. Ok. Entendi. Doutora, veja bem, a partir do momento que eu fui até o PROCON, ou fiz a denúncia pelas ferramentas que você acabou de citar, quais são os procedimentos? A partir daí, eu formalizei a minha reclamação, daí em diante, como que é feito? Qual é o trabalho? E eu fico sabendo o andamento que está sendo dado na reclamação que eu fiz? Sim, Edson, é bem pertinente essa pergunta, né, porque às vezes a gente fala, puxa, reclamei, e agora, né, como que eu vou ter a resposta disso tudo? É um órgão bastante efetivo, eles realmente, eles te dão retorno. Então, existem duas situações, você tem a questão de consulta ao PROCON e você tem a reclamação e denúncia, né, que entra a reclamação e denúncia, entra aí na mesma formatação. Consulta, você vai ligar, se tem alguma dúvida com alguma coisa, algum produto, faz lá a sua consulta e o PROCON, ele tem o máximo de cinco dias para te dar o retorno, ou pelo meio eletrônico, ou por carta, ou por telefone, vai depender da formatação, como você acionou o PROCON, né. E, em questão da reclamação também, de denúncia, você faz, né, a sua reclamação e eles têm um prazo de até 15 dias para te dar um retorno sobre essa reclamação. E claro que, dentro desse período que nós estamos vivendo, bem atípico, né, certamente tem aí uma gama de reclamações muito grandes, por conta de práticas abusivas, né, de certos fornecedores, prestadores de serviços, não é a grande maioria, mas infelizmente nós temos. Então, o prazo pode ser que seja estendido, principalmente na questão da denúncia, né. Mas o prazo normal são de 15 dias, eles, dentro desse período, eles acionam a pessoa, né, o fornecedor que foi reclamado para que eles se manifestem também, está aí o contraditório, né. E após a resposta do fornecedor ou não, o PROCON, ele te dá um retorno, falando, olha, a resposta da empresa foi essa, olha, não tivemos o retorno da empresa, enfim. Há uma prestação, sim, de contas, né, de resposta para o consumidor, nesse período que eu elenquei, 5 dias para atitudes de consultas e 15 dias para a questão da reclamação e denúncia. Eu só queria fazer uma observação, essa parte da denúncia, até entrando dentro dessa calamidade pública, né, que foi decretada pelo governo federal, que, em relação a essas práticas abusivas, é importante que o consumidor, ele fique muito atento, né, realmente a abusividade, em relação principalmente a preços, né, a pessoa, de repente, comprou algo antes da calamidade por um valor X, e agora está lá um valor Y, 3 vezes mais do que deveria estar. Então, é muito importante essa denúncia para o órgão do PROCON, e ele vai te dar, sim, um respaldo, um parecer sobre tudo isso. Quais as sanções que o estabelecimento comercial pode sofrer, se ficar comprovado a prática abusiva? Certo, Vânia, é muito boa essa pergunta também, porque nós temos, no caso, são três situações, né, deve estar rapidinho para esplanar, para também não tomar muito tempo, mas, assim, nós temos uma reclamação normal, como, acho que, é um exemplo, né, eu comprei um guarda-roupa, eu tenho, ele veio com defeito, com a porta quebrada, enfim, e aí eu vou reclamar, né, com o PROCON, e o PROCON tem até 30 dias para resolver, para me dar um retorno, né, na verdade, perdão, o fornecedor, né, o PROCON aciona, e aí, eu falo, olha, você tem até 30 dias para consertar, ou você devolve o dinheiro para a pessoa, né, então, essa é uma primeira situação, a questão só de vício do produto que a gente fala. Na questão de uma denúncia de prática abusiva, existe a questão também de ir o fiscal até o estabelecimento, e entrando aí nessa questão, que, como eu falei, está muito evidente na calamidade, havendo uma denúncia, e pode até vir ser considerada como crime, em termos de calamidade pública, né, isso pode gerar uma série de problemas para o fornecedor, entre eles, ele pode responder por multa, ele pode responder por apreensão dos produtos, e ele pode também responder na esfera criminal, pode ser, né, o responsável pela empresa, ele pode ser preso, inclusive, há uma detenção, não há prisão, propriamente dita, mas há uma detenção, então, há todo um processo, né, em relação à empresa, quando ela comete um tipo de prática abusiva, é claro que o PROCON, ele vai analisar todo o cenário, e vai classificar da forma como está no Código de Defesa do Consumidor. Importante também lembrar que nós temos a figura do Ministério Público, que ele é o custos-lege, né, o fiscal da lei, então, havendo algo em que envolve toda a nossa coletividade, né, algo, está faltando álcool gel, né, que está aí, que todo mundo procura e não tem, e quando acha, o valor está exorbitante. Então, quando está lesando aí a coletividade, há a possibilidade do Ministério Público entrar numa ação pública contra esse fornecedor, para que ele pare, né, com essas práticas abusivas, com esses crimes, e aí tem todo um processo, né, criminal, enfim, que aí nós teremos que ter outros vídeos para falar sobre o assunto, mas em linhas gerais, é isso que acontece. É, precisamos juntar todos esses mecanismos e fazer valer os nossos direitos. Falar em direitos, a Agência Nacional de Petróleo, ela mandou uma nota para nós referente à falta de gás na região da capital paulista. Professora? Vou ler para vocês, tá, gente? É a nota da Agência Nacional de Petróleo. No caso do gás de cozinha, a ANP informa que a falta do GLP é pontual, pois com as medidas restritivas, as pessoas estão ficando mais em casa e o consumo desse produto aumentou, porém, nas próximas semanas, deve ser regularizado. Esperamos que sim. Esperamos. Em falando em nota, nós temos também o comércio, aqueles essenciais que ainda estão funcionando. E na nossa região, nós temos o supermercado caçula, que ele, em uma nota, disse que não pactua com preços elevados ou os preços abusivos. E também intensificou a higienização dos locais que são atendidos pela população. Acompanhe a nota. A rede caçula de submercados informa que acompanha com absoluta atenção os casos de coronavírus no Brasil. Além das orientações dos órgãos competentes, reforça que intensificou os processos de higienização em todas as lojas, principalmente nas áreas e locais em que os clientes costumam ter mais contato manual. Também desenvolveu diversas comunicações, tanto para clientes como para seus colaboradores, com informações de prevenção. Quanto ao fluxo de abastecimento, o caçula opera dentro da normalidade e continua repondo os produtos. A rede, junto com seus fornecedores, está comprometida e, em respeito ao consumidor, informa que os preços não passarão por alterações abusivas. O caçula-surmercado continua praticando o que é justo aos clientes. Mesmo destacando que o abastecimento dos produtos continua regular, a rede reforça a questão da compra consciente e solicita que os clientes façam as suas aquisições dentro do habitual, para que colaborem com toda a comunidade. É um momento de reflexão e de apoio ao próximo. Assim haverá disponibilidade de produtos para todos. Clientes acima de 60 anos, horário especial. Seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, o caçula-surmercado enfatiza ao público idoso para que fique em casa e se proteja. Mas para os clientes acima de 60 anos que tenham a real necessidade de ir ao supermercado, a rede está disponibilizando um atendimento exclusivo das 7 horas e 30 minutos às 8h30. Acompanhantes serão liberados em casos necessários. O caçula informa, porém, que poderá restringir a quantidade de clientes dentro de cada loja durante este regime especial de atendimento. Após as 8h30, as 5 lojas do caçula em atividade seguem abertas para o público em geral, com horário normal de funcionamento. Bem, essa foi a nota. Bom, vamos num assunto paralelo sobre sacrifícios, sobre o que a população está fazendo e o que os nossos governantes deveriam fazer. Eu tenho uns dados aqui que foi passado pelo deputado Arthur Duval. Ele diz o seguinte, que um garçom na Câmara ele chega a ganhar a 9 mil reais. Chega a ganhar 9 mil reais. O Tribunal de Justiça do Paraná gasta 2,8 milhões com garçons. Na Câmara, um gestor de xerox ganha 22 mil reais. Bom, nós estamos falando de sacrifício. Nós estamos falando de mudar o nosso comportamento. Será que também esse momento não é de reflexão das nossas autoridades e realmente equacionar essa discrepância que tem do serviço público com o serviço privado? Será que esse não é o momento de nós refletirmos e voltar para a realidade da nossa nação? Mediante esses dados, eu queria a opinião da doutora Eliette. De fato, esse é um assunto bastante polêmico. Envolve a política, enfim, mas está falando também de valores que nós, como cidadãos brasileiros, nós também pagamos os impostos e por isso a transparência desses valores, desses gastos, é tão importante falarmos e sabermos. é claro que nós não estamos desmerecendo nenhum tipo de carreira, como foi falado, a carreira de garçom, entre outras mencionadas aí nessa nota do deputado. Contudo, nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de calamidade pública, jamais vistos aí no Brasil, no mundo, não há precedente em relação a isso. Então, eu acho que o equilíbrio hoje das contas públicas, no que eu estou gastando, deixando de gastar, o que eu posso economizar para poder ajudar pessoas que certamente entrarão em uma crise muito difícil para ser passada, é claro que a gente está vendo o governo tendo algumas atitudes em relação a isso, mas a economia do dinheiro público, a distribuição correta do dinheiro público é muito importante. Não só nesse momento que nós estamos passando de dificuldade no Brasil todo, mas é hora, eu vejo, de arrumar a casa, uma oportunidade de arrumar nossa casa, de realmente ter uma distribuição de valores dentro do que é esperado, dentro de uma normalidade, não só muito para um, poucos para outro. Então, eu entendo que a distribuição do capital, dos valores realmente recebidos pelo Brasil, impostos, tributos, enfim, devem ser revistos e melhor distribuídos, é a minha opinião sobre esse assunto. Verdade, verdade. Eu também vou deixar a minha opinião sobre isso, que eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil, difícil até percebo, difícil mesmo para os nossos governantes, para eles lidarem com essa situação. Eu estou vendo que eles estão passando por muitas dificuldades e divergências de opiniões, a gente percebe isso todos os dias, mas quando a gente fala de sacrifício, quando a gente fala de ajudar, quando a gente fala de melhorar, de ajudar a nação, eu acho que vale a pena dizer que todos, em nome de uma nação, devemos colaborar, devemos colaborar com isso. A renda per capita sempre foi muito mal distribuída, ou com muitas diferenças, muitas diferenças sociais, eu entendo, sempre foi assim, mas é um momento agora único em que todos estão na mesma situação de perigo, na mesma situação, na mesma condição, a situação econômica, o choque econômico, o impacto econômico vai acontecer inevitavelmente, está tudo parado, o Brasil vai sofrer, como outros países também vão sofrer, isso não é uma coisa única do Brasil, é mundial, então agora é um momento de rever, um momento de reavaliar toda essa situação, agora é um momento de repensar as ações humanas, reavaliar, reavaliar como é melhor, como a melhor distribuição de tudo isso, da renda, dos impostos que são cobrados, as ajudas que estão sendo oferecidas para as pessoas com maior necessidade, tudo isso tem que ser cuidadosamente pensado. É, só complementando, todas as informações que foram passadas estão no portal da transparência pelo deputado Arthur Duval. Bem, com isso nós vamos finalizando mais um bate-papo. Quero agradecer mais uma vez a presença da doutora, foi muito esclarecedor, muito gratificante ter você com a gente aqui. Eu quero agradecer também você, doutora Eliette, todos que vão nos assistir, eu espero que, nós esperamos que dentro das nossas possibilidades, tenha ajudado. Boa Edson, Vânia, eu renovo aqui os meus agradecimentos pela oportunidade de estar aqui no canal de vocês, nesse bate-papo nosso, tudo é importante, não só nesse momento, mas sempre, eu oriento que os consumidores sempre busquem seus direitos, via Procon, ou se não resolver no Procon, via judiciário, nós temos aí, eu vou fazer uma propaganda, busquem também sempre o auxílio do profissional da justiça, o advogado, é o profissional que está aí à disposição, o consumidor, de todas as pessoas para garantir o acesso à justiça e que as pessoas se conscientizem mesmo dos seus direitos, é claro que nós temos os nossos deveres, as nossas obrigações, mas também nós temos que exigir que o Código de Defesa do Consumidor, que esse ano completará 20 anos, que realmente ele seja respeitado e o exercício da cidadania seja sempre feito. Muito obrigada, agradeço a todos também que estão assistindo, aos internautas, espero que tenha auxiliado um pouco com o conhecimento, não é tudo que sabemos, mas aquilo o que sabemos a gente compartilha também, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Então, finalizamos, até o nosso próximo bate-papo comigo, Cabo Edson.